Jornal da Manhã. Olá gente, olá gente amiga, boa noite a todos, eu sou César Feliz Bino, produtor, publicitário e mantendedor aqui da Vega Produtora desde o ano de dois mil e quatro. Hoje feliz em anunciar que a criação da Rádio Vega foi um procedimento feliz que trouxe para a Vega Produtora novos amigos, em especial o querido Jaime Simões, que se achegou até nossos estúdios com seu CD em mãos para tocar na Rádio Vega, o CD Cicatrizes de Neon. E pelo decorrer dos dias, por descobrir que Jaime, além de músico e médico, tem consigo uma extensa cultura musical. Assim abrimos o convite para ele ter na Rádio Vega um programa quinzenal, que vai proceder da seguinte forma, um programa com músicas ao requinte do gosto musical do querido amigo, agora também radialista Jaime Simões e o outro programa com convidados, artistas regionais aqui do estado do Paraná, compositores autorais ao que se mescla com a proposta da Rádio Vega em propagar a cultura musical do estado do Paraná. Assim, sem mais delongas, vamos juntos curtir com Jaime Simões, a programação de estreia que acredito mesmo que vai rolar, sonzeira da melhor qualidade. está no ar, estúdio dezenove, mais uma realização da Rádio Vega, com produção, direção e apresentação de Jaime Simões, médico, músico e compositor curitibano. O estúdio dezenove é um novo modelo de programação musical. Começa agora uma hora de muita energia. Estúdio dezenove, apresentando o que há de melhor na música contemporânea. Para começar o nosso programa de hoje, vamos começar a falar de uma banda de rock irlandês, que quando a gente fala em rock irlandês, a gente normalmente pensa em YouTube, claro, é uma baita banda. Mas entre 1968 e 2013, existia uma banda que nos deixou sucesso, como Whiskey on the Jar, imortalizada pela Metallica, Jailbreak e muitos outros. Estamos falando de Tim Lizzy, uma banda literada por Phil Lionel, que foi um dos primeiros cantores negros de hard rock, que até então os frontmen das bandas eram todos brancos, tirando o Jimi Hendrix na época, é óbvio. E ele fez bastante sucesso, mas infelizmente em 1986 ele nos deixou devido a constantes abusos de droga e álcool. Mas tem muita coisa boa de Tim Lizzy. Nós vamos começar apresentando um dos seus grandes sucessos. The sun goes down. Eu quero compartilhar meu trabalho com vocês. Queria mandar um outro salve para o Taico, proprietário da Macrofoto Curitiba, que está nos ouvindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. No final dos anos 60, surgiu nos Estados Unidos uma banda que a maior característica deles, primeiro as capas eram maravilhosas, dos discos, né? Boa época que você tinha a capa de disco, né? E ela, essa banda se destacava por suas letras baseadas sempre em temáticas de literatura de horror e de ficção científica. Nós estamos falando de Blue Oyster Cult, que apesar de não vender muitos discos, tinha um público muito fiel e continua fiel até hoje. E o grande sucesso deles foi Don't Fear the Reaper, que foi incluída no clássico de horror Halloween. Quem assistiu vai lembrar dessa música. Mas eu selecionei um trabalho novo deles para a gente conhecer o que eles estão fazendo hoje em dia, que é Tent and Blood. Matt Rawlings, Lyle Lovett e Willie Nelson. Que trio, maravilhoso. Queria mandar um abraço aqui para o Tide, do GT Centro Automotivo, que também está nos ouvindo. Um grande abraço, seja sempre muito bem-vindo. Em 1916, a cantora americana Sari Shore. Queria mandar um grande abraço para a Maria Aparecida, a Maia Aparecida de Colombo, que está com a filha e o Gerro com o Covid. Nós estamos aqui enviando todas as nossas energias amorosas e curativas para que eles se recuperem prontamente, sem complicações, nesse momento em que o mundo inteiro está voltado para essa doença tão, ao mesmo tempo, misteriosa e tão trágica. Que as forças do universo abençoem todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, que estão em casa e que tem algum parente, algum amigo, algum familiar com o Covid. Se recuperem prontamente. A próxima música é de um grande amigo. Baita som, não é? Lembramos que esse é um programa ao vivo e a participação de vocês é muito bem-vinda, com críticas, sugestões, com mensagens que vocês queiram passar. A gente está aberto a todas, a todos vocês, para que vocês participem do nosso programa. Queria mandar um grande abraço para o músico compositor João Maia, que ele recentemente lançou um clipe aqui pela WEGA. Um grande abraço, João, tenha muito sucesso com o teu clipe e você é sempre muito bem-vindo aqui nessa casa. Stone Sower, Taciturn. Queria mandar um grande abraço para a querida Edneia Barreto, do Círculo Militar, professora de piano. Seja muito bem-vindo na nossa audiência. Contamos sempre com a tua presença. Um grande abraço, Edneia. A gente não pode falar de blues moderno, né? Existe o blues do Mississippi, a região de Memphis, Chicago, aquela região toda, né? Os vocais, a Indyaris Ferre na gaita e eu tocando contrabaixo e cantando. Eu espero que vocês gostem, é uma música muito legal. Queria dedicar a todas as pessoas que trabalharam no meu CD e também aqui mandar um salve aqui para Lisiane Céu, a psicóloga, que nos pediu um salve. A Lisiane está aqui no ar e essa música vai para todos vocês que estão prestigiando o nosso primeiro programa do Estúdio 19. É isso aí, pessoal. Hoje vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Agradecemos todas as participações e desejamos a vocês uma excelente semana e nos encontramos novamente dia 15 com um convidado, que eu não vou dizer quem é ainda, mas vocês vão gostar muito de ouvir o bate-papo que eu vou ter com ele. Até dia 15, pessoal. E quem quiser baixar essa trilha do Estúdio 19, está disponível no Spotify, Estúdio 19, Baijá e Simões, é só entrar lá, pode baixar na playlist, vocês vão gostar bastante. Um grande abraço e até a próxima.